No último vídeo, a Maria e a Luhane pegaram um Uber muito estranho. Moço, você pode, por favor, seguir o EI, senão a gente vai mandar mensagem na Uber, falando que o caminho tá diferente. Você vira à direita aqui, por favor. Moço, vira à direita, moço! Moço! Maria, eu vou abrir a porta. Moço, para ali, por favor. E hoje ele resolveu se vingar delas. João, vamos logo lá. Eu não iria ver assim. João, o seu corpo deve ser palhaço. Nenhuma pessoa queria ficar batendo nesse jeito. E se for palhaço, é melhor a gente não ir. Não, tem que ir logo lá pra mandar embora. Falar que o meu corpo não fez nada. Tem que ir lá, João. Meu, deixa eu falar uma coisa. Se fosse palhaço, ele sempre tem segredo pra abrir o portão. Só porque não tá abrindo o portão, eu acho que não é palhaço. Eu sei, mas a gente vai deixar ficar batendo aqui? Se ele arrumar a porta... Peraí, peraí. Não abre. Vamos perguntar. Simples. Como é que a pessoa vai responder? Peraí, se for alguma pessoa de bem, ela vai. Quem é? Quem é? Quem é? Oi! E agora? Abre rapidinho. Vai, vai abrir? Tem alguém aí? Quem é que eu abrir aqui a porta? Não, 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 não. Quer abrir? Tem certeza, tem certeza. Quem é? Tem nada, fecha isso aí. Tem nada. Não, tô falando sério, não tem nada. Nada, 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 nada. Não tem câmera aqui, nada. Agora travou até o portão. Fecha, deixa fechado. Tem aqui do... Vamos entrar, vamos olhar lá. Mas você falou que não tem ninguém, vai ver por que então? Não, vamos ver por lá. Gente, não faz sentido. Eu acabei de olhar ali, não tinha nada. Espere enquanto tá batendo. Vai, 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 vai. Aonde que é essa câmera? Eu não sei onde que é. Peraí, agora pra onde bater também. Vai, 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 vai. Para, Zion. Agora também tá abrindo. Olha, olha, olha. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem um cara. Meu Deus. É um homem. Mas não é coisa boa. Porque se fosse coisa boa, ele tinha falado alguma coisa com a gente. Não, mas ele tá estranho, tipo assim, de caputa. Se escondendo do quê? O que ele tá se escondendo? Ele tá mexendo no seu carro. Será que tá trancado? Será que ele tá tentando roubar seu carro? Vamos lá, vamos lá. Não, mas se ele... Calma, ele não vai roubar. Se ele fosse roubar, ele ia querer que a gente não soubesse, né? Ele não ia ficar batendo lá que nem doido. Mas a gente também é a gente que quer assaltar a casa, tá? Porque tem isso. Meu, gente. Olha aqui, você tem que tomar cuidado. Mas a gente fecha o portão com tudo. Ó, eu sou do time que eu prefiro saber o que tá acontecendo pra gente saber as medidas que a gente tem que tomar do que a gente ficar na dúvida. O que a gente fica na dúvida? O que a gente faz? Chama a polícia, se esconde, tranca. Faz tudo. Chama a polícia, se esconde, tranca. Mas é bom a gente saber o que que é, entendeu? Mas eu já tô te falando, é maluco, tá de caputa. Você não contratou nada, né? Tipo, é rap, sei lá, algum mascarado. Contratou alguém, João? Vamos lá, sim. Tá de brincadeira? Ainda vem me acusar, fechando que... Não sei. Eu não sei. Eu tô filmando porque tá acontecendo um negócio estranho. Eu tô nervoso. Tá rindo, João. Eu tô sentindo nervoso. A Ther, eu devo estar de rir agora. Vai, vai. Pera aqui, abre. E se eu tiver, vem que eu toque aqui. Tem alguém aí? Você tá vendo que não tem ninguém? Moço. Não chama, não chama. Moço. Não chama. Para, porque que ele entra aqui? Porque que ele entra em casa? A Ther vem aqui, a gente já fechou. Moço. Ou. Ei. Ei. Você é de preto, moço. Ou. Melhor entrar, melhor entrar, entrar. Cuidado, que susto. Achei que você tinha fechado esse portão. A gente entrou porque ele vai achar que a gente parou de perturbar ele. A gente pode seguir ali da varanda e ficar esperando pra ver o que ele vai fazer. Dá pra gente ver da varanda, será? Dá pra vir arrumar a chupa. Só não faz sentido. Esse cara tá aí. Eu não sei. Sem motivo nenhum. Mas tipo assim, você não me chame nada, então? Nada, nada. Confirmo. Eu garanto, garanto. Confirmo 100%. Tá tranquilo. Abre aí. Tá aqui, a gente não vai conseguir ver. Ele lá em cima, então, você é? Ei. A cabeça dele. A cabeça dele. Ele tá olhando. Eu tô vendo, eu tô vendo. Moço! Tô vendo muito pouco dele. Tô vendo muito pouco dele. E lá em cima. Oi! Tá aqui, dá pra ver bem. Você tá vendo ele? Então, eu tô vendo mais ou menos. Agora ele só tá vendo. A melhor opção que a gente tem pra fazer é... A gente não sabe quais as intenções desse cara. Sim. É muito melhor a gente ficar aqui dentro, de boa. Caso aconteça alguma coisa pior, a gente fale com... Você deixou o portão aberto, Lu? Não, não deixei o portão aberto, gente. É ele. Mandei ele embora, João. Como que ele é? Mas o que ele tá fazendo? Aqui é biometria. Você sabe disso? Aqui é biometria. Você não deixou... Será que a gente não deixou aberto na hora que a gente olhou? Não, não deixei. Fez até barulho pra trancar, né? Fica aberto, fica fazendo... Moço! Vamos, João. Você quer fazer alguma coisa com a gente? Ah, a gente tranca isso aqui. Agora que ele já entrou... Agora que ele já entrou... Agora que ele já entrou... Ele tá vindo aqui. Cara, tá muito estranho. Sério? Não tem... Taca alguma coisa nele, sei lá. Não tem nada pra tacar. Eu tô aqui, abre ele. Eu posso ir na água dele. E se ele for ser tacado, ele ficar mais bravo? Ué, a gente tranca. Mas ele já vai ficar aqui dentro, já. Vai trancar como? Ué, mas ele já tá aqui dentro mesmo. Pelo menos assusta ele. Moço, fala com a gente pra gente pelo menos entender o que você quer. Você quer alguma coisa específica? Dinheiro? É o quê? É, porque eu quero... Alô, ele abriu isso aqui. Cara, eu me molhei... Eu tô tudo amarela, eu vou... Eu vou dele também. Vem pra cá, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Que raio. Deixa ele aí, deixa ele aí. Mas deixa ele aí o quê, João? A gente vai fazer o quê? Deixa ele aí o quê? Deixa ele aí, Luiz. Deixa ele aí, Luiz. Deixa ele aí, Luiz. Taca nele. Ô, vai embora daqui! Não, vamos sair. Ele levantou, ele levantou. Eu sei quem é. O quê? É aquele cara, lembra? O malucão do Uber que tava eu e a Maria. Ele tá olhando. Que malucão do Uber? É o cara do Uber, juro por tudo casar com o Uber. Toda hora que você fala o Uber, ele olha. Você é o motorista? É ele. E agora, João, ele é maluco, ele é psicopata. É ele. Você é o mot... Ele foi embora, pelo menos. É, agora, o que a gente vai fazer? Pelo menos ele foi embora. Ele sabe o meu endereço. Como que ele sabe o seu endereço? Ele deixou vocês num lugar mó longe. Daqui a pouco você vai embora e ele vai ficar aqui entrando na minha casa. Como que ele sabe o seu endereço? Ué, João, não aparece o negócio do Uber? É verdade. Não dá, porque... Gente, pra quem não tá entendendo, a Lohane e a Maria pegaram o Uber esses dias e deixou elas em um lugar aleatório. A Lohane tá achando que é esse cara. Não, é ele. Eu não tô achando. Tenho certeza que é ele, João. Mas como você acha que é ele? O cara tá com a cara do Uber. O casaco é igual. Tem um negócio aqui, ó. A logo é igual. E faz sentido, sabe o quê? Porque é seu endereço, né? Ele sabe seu endereço. Tava no aplicativo. Mas ele é muito psicopata, então. Porque ele conseguiu entrar na minha casa. Sendo que é biometria. Não tem como entrar. Só que o que tá me pegando muito... Tira o sapato, tira. O que tá me pegando muito é como que ele chegou até aqui embaixo. Entendeu? Vamos olhar na câmera de novo. O que a gente vai fazer? Chamar a polícia? Sei lá. Ué, dá pra chamar a segurança do condomínio. Se você quiser o chão. Abre isso aí. Eu queria, tipo assim, pelo menos ter um... Não tá. Nossa, ele sumiu. Ele sumiu. Acho que ele entrou aqui. Sabe o que era? A gente tinha que ter tirado um print do motorista pra saber o nome dele. Que susto. Mas na hora que eu olhei e falei. Você é o motorista? Você é o motorista? Ele já tava indo embora. Aí ele pegou, olhou umas duas, três vezes. Fechou. O que que o chão tá latino? Será que... O cachorro tá latindo desse jeito? Zion, será que você vai ver alguma coisa? O que foi, Zion? Ele tá nervoso. Sério? Ele tá aqui dentro? Sem brincadeira. No tempo que a gente desceu, ele entrou. Meu, sem maldade. É melhor a gente ir pra cima dele. Só pra gente tentar... Pra ir pra cima dele, vai fazer o que com ele, João? A gente pelo menos entender. É melhor do que a gente ficar nesse medo eterno. A gente vai ficar com medo até quando? A gente não vai conseguir dormir. A gente não vai conseguir sair da casa. A gente não vai conseguir fazer nada. Mas, tipo assim, eu não vou pra cima não. Eu vou gritar, entendeu? Meu. Se ele estiver aqui, eu grito, eu falo. Vamos tentar descobrir o que que ele quer. Ele quer alguma coisa. Ninguém sai de casa à toa pra infernizar alguém. Se ele veio até aqui, ele quer alguma coisa. Agora a gente só precisa saber o que que esse louco quer. O pior é que não dá nem pra saber, né? Porque ele é literalmente maluco. Porque a gente pegou um Uber com ele, ele ficou dando volta, volta e largou a gente em qualquer lugar. Ele não quer nada. E agora ele tá aqui na porta, né? Isso faz ele ser mais louco ainda. Não vai... Vai ser procurando a Maria, alguma coisa assim? Não sei. Eu tô com medo agora. Vai de boa. Calma aí. Pera aqui. Calma, calma. Deixa eu falar. Eu vou ficar sem a câmera na mão, caso precise, né? Tá. Mas, tipo assim, será que já é melhor a gente chamar alguém pra logo em frente? Tipo, o seu boné do condomínio. Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que ele já vai ficar até embora. Vai ser um bom. Vai ser um bom. Sabe por quê? Ele entrou. Ele já podia ter pegou a gente. Se ele quisesse fazer algo. Mas ele tava aqui. A gente tá falando isso. Mas se ele quisesse fazer alguma maldade, ele tinha pelo menos entrado na casa. A casa tá toda aberta. Mas antes não é isso. Ele vem aqui, se eu tá aqui, tá relaxando na casa do outro. Como que ele conseguiu entrar? Tem ninguém, tem ninguém. Tá de boa. Moço. Moço. Não tem ninguém. Moço. Vou pegar a câmera. Moço. Que? Juve, solta. Juve, ajuda, ajuda. Ele tá aqui. Ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Sai. Solta. Deixa. Vê. Sai daqui. Pera. Pera, acho que não fechou. Não fechou. Não fechou. Não fechou. Não fechou. Trancou. Gente, juro, ele me afetou muito. Ó, o que que eu acho? Não, vamos abrir isso aqui. Não, melhor a gente chamar alguém. Vou chamar a segurança, pedir pra fazer uma ronda aqui, não é possível? Ele não tá tão na maldade com a gente. Ele quer alguma coisa. Não, ele queria me levar. Mas ele ia conseguir entrar aqui. Ele mesmo foi embora. Nossa, sério, eu tô muito nervosa. De verdade. Ele mesmo foi embora. Eu acho que ele tá querendo. Posso falar? Ele sabe abrir esse portão. Não vamos ficar aqui, não. Nossa, não, velho. Sai. Vamos. Não vamos ficar aqui. Vamos fechar a porta. Vamos trancar a porta de vidro. Tem muita gente em casa que deve estar assistindo esse vídeo e não tá entendendo nada. Em outro vídeo, a Maria e a Lohane se ferraram muito com o Hugo, né? E a gente tá achando que ele... A gente não. A mesma pessoa, tá? Exatamente a mesma pessoa. Ela tem certeza. Eu não tenho, porque eu não vi. Eu vou fechar essa porta aqui. Então eu não sei. Mas eu acho que ele tá querendo alguma coisa. Porque agora, no final, eu senti que ele conseguia entrar aqui dentro, entendeu? E ele meio que, sabe, deixou? Tipo, eu peguei você, aí ele meio que deixou e fugiu. Sim. Ai, que susto. Nossa, juro, ele apertou muito. Foi bizarro. O portão tá abrindo de novo. O portão tá abrindo de novo. Mentira. Mentira.